Segundo bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre profecia, o dom da profecia. Claro que a gente tem que falar sobre o profeta, o chamado, como a gente vê também no Antigo Testamento, uma pessoa que dava orientação da parte de Deus e hoje Deus derrama os dons sobre as pessoas e muitas pessoas têm o dom da profecia. E a pergunta que vem do telespectador é qual é o critério de Deus? Vamos traçar talvez aí, entender as características do caráter de um profeta do Antigo Testamento ou da Bíblia, de João Batista, talvez um dos grandes profetas, anunciando o Messias. E de hoje, de pessoas, como falou aqui o telespectador, meu vizinho é sem vergonha, nós cegos. Na igreja o cara entrega profecia, meu irmão, e a profecia é, pô, certeira, como é que pode Deus usar um sem vergonha? Eu quero, esse amigo aí que mandou o e-mail para você, eu quero dizer para ele que esse rapaz, ele não deve acertar tudo não. Deve haver, que é uma controvérsia com a Bíblia. No Velho Testamento nós temos um menino, um menino. O que é acertar a profecia também é interessante a gente debater isso. O que é acertar a profecia? O que é acertar a profecia, isso aí. Ele é uma pessoa que age pela lógica, ele fala pela lógica das coisas, não sei, sabe? Então, há um menino na Bíblia, no Velho Testamento, que se chamava Isaías. Ele era filho de um grande profeta. E o pai dele um dia disse, olha, eu não fui filho de profeta. Mas ele não, ele podia dizer, eu fui filho de profeta, de um grande profeta. Amós, o pai de Isaías, foi um homem muito ungido. E Isaías era um moleque sem vergonha, que vivia no meio de um monte de moleques sem vergonha. Isaías falava palavrão, falava o que não devia, fazia o que não devia. Aí um dia ele viu o Senhor. Ele para então e fala, ai de mim que vou perecendo, que habito no meio de um povo de lábios impuros. E também tenho lábios impuros. Até que o anjo vem, tira com Atenas do altar uma brasa viva e toca em Isaías. Primeiro ponto, para ele se tornar profeta, ele precisou ser purificado. Ele precisou ser tocado, ele precisou ser limpo da iniquidade. Eis que a tua iniquidade saiu de ti, foi retirada de ti. Aí depois ele então diz, a quem viarei? Depois de limpo, purificado, Isaías então fala, envia-me a mim. Aí Deus o aceita. Antes da purificação, Deus não o aceita. E Jesus aqui em Mateus 7, Jesus vai falar algo interessante no versículo 15 em diante. Ele vai falar sobre o profeta e como devemos identificar um profeta. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Jesus diz assim, olha, pelo fruto você conhece a árvore. Então, a melhor maneira de conhecer um profeta é ver a sua vida. É olhar, é o seu procedimento. Jesus, por exemplo, quando ele é consultado pelas pessoas no casamento encarnado na Galiléia, a mãe de Jesus fala, olha, faz tudo o que ele vos disser. Ou seja, quer a pessoa para dar maior testemunho de um filho do que a mãe? Então, essa pessoa, ela tinha testemunho de Jesus de Nazaré. Porque a mãe dele fala. Uma mãe fala, olha, pode fazer com o meu filho é crente. Faz o que o meu filho está falando. Não tem mais aí, né, André? Minha mãe teve uma época da vida que ela não podia falar isso de mim. Da sua também, né? Hoje, graças a Deus. Hoje ela pode, né, André? Hoje, sua mãe graça pode falar. Meu avô fala, você é crime, mas você é inocente. Pois é, então. Então, a mãe é a pessoa que mais nos conhece. Então, a mãe de Jesus diz, olha, faz o que ele mandar e vai dar tudo certo. E Jesus diz, olha, pelo fruto. Então, observe. Quer saber se o cara é profeta? Converse com o filho dele. Converse com a mulher dele. Quer saber se ele é profetista de verdade? Converse com o marido dela. Vê se realmente essa mulher que fala que a profetiza, se ela faz comida direitinho para o marido. Se ela trata o marido como a Bíblia manda. Porque se não tem fruto, André, sabe? Da mesma água não corre dois... Da mesma fonte não corre dois tipos de água. Pode ser até adivinhação, mas não é profissão. É, pode ser adivinhação. Pode ser técnica. Pode ser técnica, porque tem muita gente que tem técnica aí, para poder convencer. Vai sondando. Eu já vi pessoas pegarem minha mão, aí olhar bem para ver se estava com aliança, para depois me entregar a profecia. Dentro dessa técnica que o pastor Carlos citou ali, eu me lembrei de algo recente. Eu fui ministrar em um lugar, e chegaram para mim e falaram assim, pastora, agora até é fácil ser profeta. Profeta da forma que eles colocam, né? Eu falei assim, por quê? Porque agora existe o Bluetooth. Eu falei assim, como assim? Eu já vi pastor chegar no altar, antes de pregar no altar, ele estava sentado lá atrás, com o Bluetooth para aparear, né? Para aparear. E... E atrás... Daí você colocou de chamar pelo nome? Isso. Pegava o nome que estava aberto, né? Você está brincando comigo? Eu estou falando sério, pessoal. E chamar a pessoa... Movimentos. E chamar a pessoa e a pessoa levantar, crente que ele estava liberando uma palavra de profecia da parte de Deus, mas ele estava vendo no Bluetooth. Pois é. Então, André, eu já não duvido de mais nada. Mas aí, André. É uma coisa assim, meio... Hoje, no nosso meio, você tem que pedir... É falta de temor, falta de vergonha na cara. Isso aí, de vergonha na cara, de temor. São gente pilantra. São aqueles famosos, entre aspas, profetas e conferencistas, porque hoje em dia todo mundo é conferencista, né? Para entregar esse tipo de coisas dessa forma, excusa, entendeu? Então, hoje em dia, está complicada essa situação. A carência das pessoas. Isso aí, a carência das pessoas. A carência do ser humano. E dentro desse princípio... Eu queria entrar numa vertente, até para entender, a gente falou isso no primeiro bloco. Mas, por exemplo, o que é profecia de verdade? Claro que... Olha para o teu irmão, profetiza um dos mil e seis abençoado. Amém. Isso é palavra de encorajamento. Pois é. Liberar, olhar para o teu irmão e falar isso é palavra de encorajamento. Porque a gente espera, às vezes, embora já esteja tudo mesmo, a gente espera, às vezes, de uma profecia, algo que não está claro para a gente nem quando a gente lê a Bíblia. Algo pessoal, que talvez traga alguma informação de proximidade, para a gente entender. Uau! Essa pessoa falou que eu estava com problema com fulano, menciona nome, alguma coisa que dê algum tipo de confirmação de poxa, isso aqui está um pouco diferente. Ele está um pouco mais exato, mais próximo da minha vida pessoal. Porque, assim, hoje existe muita gente que levanta, deixa a profecia da nossa vida, ou então, profeta, levanta o nome, pega o nome de alguém, levanta, Deus está te falando, prossiga, vai em frente, marche. Eu, eu, pessoalmente, acho assim, poxa, bonita a palavra e tudo, mas eu não entendo isso como um dom da profecia puro, porque para mim, é dom da profecia, meu irmão. É algo que vai no âmago. Tem que vir. Vai no âmago. Deus está te falando, vai em frente, marche. Não, beleza, eu leio a Bíblia, já está na Bíblia. Quando Paulo disse examinar e tudo, e retende o que é bom, é o direito que ele nos dá, que a Bíblia nos dá, entendeu? É o direito que a Bíblia nos dá. E você fez a pergunta, o que é a verdadeira profecia? O meu entender, a verdadeira profecia, é aquilo que quando o profeta, ele profetiza e acontece. Não, aconteceu, não pode ser a profecia verdadeira, entendeu? Eu creio dessa forma. E quantas, eu já falei no primeiro bloco, quantas profecias mentirosas, e você que está do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, cuidado, porque a pessoa profetiza e não acontece, você destrói famílias, destrói lugares, destrói igrejas. Qual é o intuito da profecia? O que a profecia, ela quer chegar onde? Porque, por exemplo, e aqui tem pessoas mandando e-mail aqui, enfim, para a gente que eu botei o tema de hoje, ele falou que ele foi para um culto, que o, não vou nem chamar de pastor, talvez a pessoa que falou o que ele escreveu para mim, foi lá e começou a ficar falando placa de carro e número de conta das pessoas. No meu entender, eu falei assim, caramba, por que que Deus vai dar a placa do meu carro e o número da minha conta, se ele não vai, o pastor não depositou dinheiro nenhum, imagino eu, não depositou dinheiro na minha conta, porque se para mim, se Deus revela a minha conta para ele, é porque ele tem que depositar um dinheirinho, tem que abençoar o irmão, mas ele fala, é que o dono da conta não sei o que, é o do placo, da placa do carro XXX, Deus vai te abençoar, para mim isso sou, aí sim, entra naquele lado que a gente falou, que a Bíblia é condenante, adivinhação, para que que o cara vai querer saber a placa do outro, e vai entregar o que a gente chama de genérico, Deus está contigo, o dono da placa XLL4957, você está assistindo o treinado, Deus está contigo, o nome do RG, sensacionalismo, qual é o intuito de uma profecia, o que a profecia quer chegar, não dessa profecia, eu digo assim, da profecia real, o que ela tem que causar na pessoa, e o resultante de uma profecia, causar impacto, causar transformação, causar despertamento, causar uma busca de santidade, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor, o temor ser acrescentado, mas algo que me chamou a atenção, na colocação do pastor Sebastião Bittencourt, que a gente tem que falar uma profecia, a profecia tem que se cumprir, mas você imagina, dentro da colocação que o pastor Carlos citou, sobre Isaías, que está queimando, desde o início do meu coração, que quando Deus chama Isaías, para ser profeta, aí, vamos trazer para o dia de hoje, Deus chamou André para ser profeta, aí ele chega para André, como chegou para Isaías, olha, Isaías vai ter que ser purificado dos seus lábios, e tal, 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 aí sim, Isaías fala assim, eis-me aqui Senhor, mas logo em seguida do eis-me aqui, muitas pessoas não lêem essa parte, esquece, logo em seguida o Senhor fala assim, olha, está bom Isaías, só que tem um porém, olha, você vai pregar para um povo, que tem ouvidos, mas não ouve, você vai pregar para um povo, que tem olhos, mas não vê, você vai pregar para um povo, deu para entender, então, ele ia pregar para um povo, surdo, mudo, cego, que não ia dar credibilidade a ele, e que não ia dar, então, então, dentro dessa outra esfera, muitas profecias, de imediato, não irão se cumprir, irão se cumprir no tempo de Deus, é nesse teor que eu quero colocar, aí você vê, outros profetas que Deus levanta, como Ezequiel, que vai pregar no cemitério, foi assim, olha camarada, você vai, um povo que não tem nervos, deu para entender, hoje em dia, estão criando um romance, muito criativo até, de ser profeta, porque o profeta, hoje em dia, tem que ser, tudo tem que acontecer, tem que ser na hora da pessoa, porque é uma igreja imediatista, e eu vou além, porque quando eu falo, essa questão de adivinhação, as vezes o profeta, ainda tem que dar uma revelada antes, para ganhar credibilidade, antes de falar, isso, ex-irmão da placa XX, aí o irmão, quando levanta, já levanta acreditando, o que ele fala dali, pode até falar abobrinha, o Vasco vai subir, não sei o que, não sei o que, ele vai acreditar, porque ele já, ele já usou uma técnica, como falou o pastor ali, para que? para ganhar credibilidade, coisa que a gente não vê, nos profetas, digamos de não, o profeta, chegava na cara, e falava de rei, e falava, era direto, coisa que ninguém acreditaria, por exemplo, Jeremias, vai para o deserto, Jeremias passou a maior parte, do ministério profético dele, em calabouço, preso, porque é por falar a verdade, esses meninos, que estão aí, olha aqui, agora me filma aqui, por favor, esses meninos, que estão aí, se passando por profeta, estão enganando as pessoas, que não tem testemunho, que vivem uma vida desgraçada, miserável, que bate na esposa, sabe, os meninos que não honram a família, que traem as mulheres, não tem princípio de honra, não sabem de onde vieram o direito, não tem origem ministerial, estão enganando as pessoas, e você que está se deixando enganar, acorda, vê o fruto desse rapaz, procura ver se o que ele, passa para você lá do altar, é realmente, o que ele vive, porque é fácil, André, é acompanhar a vida, é acompanhar a vida, eu vou sair daqui da rádio agora, e eu tenho lá Facebook, eu tenho meu endereço, você pode acompanhar a minha vida, é fácil, só citar o que está no Face, exatamente, você vai, fácil você pesquisar a minha vida, porque eu pego as vezes, pesquiso a vida de uns três desses, e André, com meia hora de pesquisa, eu vejo que eles não são profetas, coisa nenhuma, porque o fruto que eles dão, são podres, lá fora, não condiz com a realidade, do que a Bíblia expressa, profecia, profecia, agora André, o profeta, o profeta, ele tem que ter vida com Deus, então isso responde a nossa pergunta, telespectadora, qual o critério de Deus, pode Deus usar um sem vergonha, não, não, se está usando, é porque o cara entende, técnica, não sei o que, eu quero dar uma de espiritual, e saiba usar um bom linguajar, e tudo, Deus usa quem tem caráter, e integridade, quer ser boca de Deus, ou irmão, tem que ter caráter, é o princípio da palavra de Deus, Deus, ele não quebra princípio, por causa da situação do homem, eu não vou quebrar princípio, é um princípio, todos que ele chamou primeiro, ele purificou, todos que ele chamou primeiro, ele lavou, pode ter tecido, mas não é mais, não é mais, foi um dia, mas não é mais, vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, falando ainda sobre profecia, existe profecia de morte, a profecia vai morrer, não sei o que, é para isso que a profecia existe, a gente vai para o rápido intervalo, não sai daí, o antenados volta já já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.